Boa tarde a todos os amigos. Boa tarde a todos os amigos da APCS e do consórcio Sino Paulista, que é a Marina Rangel da Granja Sinolândia, passando hoje aqui para falar que eu vou no workshop do dia 15 de março, que vai abordar nossas estratégias para diminuirmos custo com aquilo que é a nossa grande dificuldade hoje, que é diminuir custo com nutrição. E fiz a minha inscrição, nós da Granja Sinolândia vamos, e estou aqui também para convidar todos que façam a sua inscrição, porque vai ser um evento excelente. Um abraço e até lá. Boa tarde a todos, aqui é Flávio da Órion Nutrição Animal. Eu já fiz a minha inscrição para o workshop que será realizado dia 15 do 3. O tema é bastante interessante e gostaria de convidar a todos para que se inscrevam e participem. Um forte abraço e espero vocês lá. Boa tarde a todos, aqui é Flávio da Órion Nutrição Animal. Boa tarde a todos, aqui é Flávio da Órion Nutrição Animal.